Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, um bugzinho praticamente inédito aí pra vocês. Tem um bug que é bem parecido com esse, mas esse aqui a gente fez umas modificações aqui. Eu e o Gadocha. Vou chamar o meu brother Gadocha aqui pra sessão. E a gente vai... e a gente não. E eu vou explicar esse bug pra vocês. Galera, quem não conhece o canal do Gadocha, o Gadocha é um parceiraço. O canal dele vai estar na descrição. Faz muitos vídeos top lá. Galera que curte, pra dinheiro honesto, corridas, enfim. O link dele tá na descrição. Compensa, passa lá e conferir. Quem não conhece, o Gadocha já é um canal já de GTA de algum tempo atrás. E já tá com aí quase os 40 mil inscritos. Então a maioria deve conhecer. Enfim, ele vai estar me ajudando. Pra fazer esse bug, galera, você vai ter que convidar o seu amigo. Você entra numa sessão apenas por convite e você convida o seu amigo pra sessão. Eu testei esse esquema aqui no PS4. No Xbox One eu acredito que vai ser diferente, tá? Porque no Xbox One o amigo precisa sair do lobby. Essa versão não sai. A única... Aqui, a gente vai melhorar esse glitch uns... Vai adiantar o glitch uns 30 segundos, tá? No outro você demorava ali uns 2 minutos, 1 minuto e meio. Aqui, 30 não. É quase 1 minuto. Aqui a gente vai fazer o bug em 30 segundos, galera. Muito fácil. Lembrando que vai ter um vídeo na gringa parecido com esse. Mas o esquema da gringa não dá certo, galera. Eu não sei se foi pateado. O esquema de lá não dá certo. Aí eu modifiquei uns negocinhos aqui. E agora eu consigo fazer ele rápido e sem erro. Lembrando, galera, que a gente vai vender um carro gratuito. Então conta como venda de carro. Aconselho no máximo 4 por dia de 24 em 24 horas, tá? Passou isso, você pode pegar limite. E depois fica difícil que você não consegue vender outro carro, tá bom? Então, é assim. Eu vou estar entrando na minha arena. O meu amigo vai ficar fora da arena, tá bom? Ele não entra na arena. No outro bug ele tem que entrar na arena. Nesse aqui ele não pode entrar na arena. Então, o que o Gadocha vai fazer? Ele vai subir para um serviço titânico. Vai apertar Start até Online. Vai em Serviço. Jogar o serviço criado pela Rockstar Missões. Um serviço titânico. E lá ele vai deixar fechado, tá? Ele não pode deixar aberto. Para a gente fazer esse esquema ele vai ter que estar a organização fechada. Não pode estar aberta, beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na minha arena. E vou ter que comprar um LG gratuito, tá bom? É só dar com o LG, galera. Não dá com outro carro. Deixa eu ver aqui se eu... Molecada, esse bug ele é muito fácil. Tem a versão solo. Eu, sinceridade, até ia gravar a versão solo. Mas você tem que ficar join num cara aleatório e ficar mais de 10 minutos esperando ele sair de serviço. É horrível fazer esse solo. Então, compensa você chamar um amigo seu e fazer. Se você não tem amigo e quer fazer solo, cara... Eu não faria. Sério mesmo. Solo. Essa versão solo, para mim, não serve. Se vocês quiserem, eu posso até estar trazendo no canal para vocês. Mas, para mim, não serve, tá bom? É muita dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só esperar chegar o meu LG que eu comprei aqui. E assim que eu chegar, eu vou mostrar para vocês. Galera, é muito fácil. Então, eu acredito... Assim, ele é 30 segundos a partir do momento que você pega o carro, tá? Então, se o meu carro... A partir do momento que eu entro no carro, você pode contar 30 segundos que você duplica. Então, se você estiver com a garagem cheia, vai ser rapidão para você fazer. Bom, então, bora lá. Você vai entrar no carro. Galera, aqui é o seguinte. Aqui eu tenho que ser muito rápido, tá? Eu vou ter que dar seta para a direita para o veículo ir para a oficina. E antes do veículo entrar na oficina, eu tenho que juntar a sessão do meu amigo. Então, eu vou deixar preparado aqui, ó. Entrar na sessão. Vou simular aqui, ó. Dou seta para a direita e entra na sessão. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, seta para a direita e rapidamente entra na sessão. Seta para a direita e entra na sessão. Viu? Agora eu cancela, aperto bola e o carro vai entrar. Tem que fazer isso, galera. Essa é a modificação que eu consegui fazer. Beleza? O carro entrou aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Em vender veículo. Vou deixar aqui, ó. Tem certeza que deseja vender o veículo. Aqui, galera, é diferente, tá bom? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai se juntar à sessão do nosso amigo e vai ficar apertando o X sem parar. Ele não precisa sair do lobby, tá bom? Você só vai se juntar à sessão rapidamente, ó. Entrar na sessão. Você entra na sessão e vai ficar spawnando o X sem parar, ó. X, 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 X. Vai ter que dar umas partes piscadas. Continua o X, ó. Só metendo o X, X. Vai dar essas piscadas todas aí. Vai dar todas essas piscadas. E assim que ele parar de piscar, você vai aparecer na garagem. Já era. Deu certo. Seta para a direita novamente. E agora, aqui, você vai só fazer um esqueminha. E já era, galera. Se piscou e você apareceu na garagem, o bug deu certo. Então, você vai vir aqui em cima da melhoria da Bênis. Vai deixar aqui uns 4, 5 segundos. 6, até menos. Deixa só um pouquinho aqui. Aí, você vai apertar bola e vai sair da garagem, tá bom? Então, esse tempo aqui não precisa ser... Não faça muito rápido, mas não precisa esperar tanto. Ah, vou esperar aqui 20 segundos. Agora, você vai apertar bola. Bola de novo. E sair da oficina. E se tudo deu certo, vai dar uma tela preta. E olha lá, galera. 858 mil. Viu? Muito fácil. Muito top. Muito rápido. É 30 segundos, galera. Se você fizer o esqueminha 30 segundos, você consegue ganhar 900 mil. 900 mil em 30 segundos. A minha, não sei porquê, no PS4, a minha... A minha melhoria, toda vez que eu vendo esse carro, ele vale 858 mil. Mas, vale de 903 a 904 mil, dependendo aí a sua conta. Eu não sei porquê isso acontece. E a minha conta é nível alto. Não sei porquê que a melhoria minha sempre vale menos. Galera, espero que vocês gostem do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.